Neninha, você não sabe Do jeito que estou agora Só vejo tristeza em tudo Porque você foi embora Até parece que foi sonho meu Até parece que foi sonho meu Sonho meu Sonho meu Amigo, não bebe a sério Você não é o primeiro Eu sei bem o que eu lhe digo Pois aconteceu comigo Até parece que foi sonho meu Mas até parece que foi sonho meu Parece que foi sonho meu Eu tenho medo de acordar e de despertar De um sonho que eu guardo até o tempo Menina, eu quero te amar Te amar, te amar, te amar Menina, eu preciso te amar Te amar, te amar, te amar Até parece que foi sonho meu 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 E foi só